Vou fazer um registrozinho aqui de um palhapo que eu tô agora, se liga Olha o monte gente, QRZ Tem outras pessoas chamando, com fone de ouvido escuto Station India, Zuluã, Whisky, Yankee, Oscar Tu reporta o signal 5 e 7, 5 e 7, qual é o seu? 5 e 9, 9 5 e 9, mais 10, 5 e 9, mais 10, nós da Itália, Daniel, que é o seu? Ok, qual é o seu? Tu sinal strong, 5 e 9, 5 e 9, qual é o seu? Aqui, muito obrigado pelo contato Ele tá variando, 7 e 9 Muitas graças, até pronto, 7-3 Olha o palhapo que eu tô, velho Deixa eu logar lá, velho, aqui, senão eu me perco Um monte de estação me chamando QRZ, QRZ Vou botar o fonezinho de ouvido Pra atender essa galera todinha Tem umas 5 estações, 6 estações me chamando É muito gostoso É muita gente, velho De fone de ouvido que eu escuto um monte Que não dá pra sair aqui QRZ, por favor Italy Tango 9 Italy Tango 9 Italy Tango 9 Vou botar o fone, sem fone eu não escuto não Valeu galera, pelo 7 BCG aqui em Paiap